Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui de volta com a nossa Carno, que agora tá adolescente, ó, sub-adulta, e não aguenta mais comer cabra. Então, eu tava pesquisando sobre os bots, né, os IA, porque, tipo assim, apesar do jogo dizer que, ah, aqui, ó, o javali e o cervo, todos os biomas terrestres, de todos os biomas, só que, mesmo assim, parece que em algumas partes tem menos ou mais de algum bicho específico. Aqui perto das cercas, realmente, tem muita cabra. Então, eu pesquisei sobre isso até. Eu vi um vídeo de um canal chamado Capitão Dog também, que ele mostrou isso no mapa, no mapa que eu já via, né, que eu já usava esse mapa. Só que, pra mim, não tá aparecendo. Eu acho que ele deve ter tirado, sei lá, a opção de ver sobre as comidas, onde tem cada IA, porque aparecia nesse mapa, pelo que eu entendi. Não tem mais, então, ok. Mas eu tenho a impressão que os cervos aparecem mais em lugares mais fechados. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que a gente vai se sair hoje. Água, 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 água. Tenho que limpar minha boca aqui, ó, tá toda lambuzada de sangue. Não, eu não tenho, mas eu gostaria. Ou não gostaria, ou eu só queria falar isso mesmo pra, não sei, ficar aleatório. Ai, ai, mensagem chata. Foi, foi. Ah, eu queria dar um aviso, né? Eu acho que é melhor eu falar isso no começo dos vídeos. Obrigada pelas dicas, assim, pessoal, de falar pra qual servidor eu for e que tenha mais players e tal. Só que, no momento, eu não tô focando em PVP. Na verdade, eu não gosto de pensar no jogo só como PVP. Eu gosto de outras coisas também. E também, no momento, eu não tô focando muito nisso de server com mais players no geral, porque eu tô tentando me acostumar um pouquinho mais com os controles do jogo, com o mapa em si primeiro. Então, assim, ah, eu tô num servidor vazio, ok, só que é de propósito, tá? Tudo bem, é de propósito. Agora que eu já tenho cabra. E, pois é, tá coisa do ping também, né? Esse aqui não é do Brasil, esse servidor. É. É. Na floresta, de lugar nenhum. Não é forest. Tem, tem isso. É, nesse sentido, eu acho que ajuda mesmo ter um servidor brasileiro. Não sei se fez tanta diferença, assim, por tá vazio esse servidor, né? Mas, enfim, tem uma coisa também que às vezes acontece com os FPS, que se a gente pôr pra apply de novo aqui, ó, às vezes ele dá uma travadinha e melhora. Eu botei pra 30 agora. 30, tá bem fixado no 30 até. Estou pensando também se o nome sairia bem com 30, mas eu tenho a impressão que fica... Algumas coisas ficam meio estranhas. Eu acho que... Parece que a imagem fica um pouco esquisita. Não sei se é coisa do... Como é que é o nome? Bitrate? Não sei, porque quando se mexe, né, quando se mexe fica estranho, geralmente é coisa do bitrate. Daí eu põe no 60, daí geralmente dá uma melhorada nos FPS. Deixa eu ver. Ah, deu uma melhoradinha. Então, vamos ver, né? Aqui é um lugar, de certa forma, confortável pra mim, porque eu já me acostumei um pouco. Mas, realmente, eu não tô tendo sorte em relação a achar servos, né? Então, vamos ver se eu vou um pouquinho mais longe, talvez. Ah, não. Obra. É, desculpa, assim, os bordes de fundo, tá? Se estiver dando pra ouvir. Dor, dor. Eles tinham parado por enquanto. Por quê? Enfim, a coisa da água, por exemplo, porque, tipo assim, às vezes eu meio que me comprometo com um lugar pensando, ah, lá tem água pra beber, né? No caso aqui no Estefans tem aquele laguinho. Só que eu posso conseguir água comendo também, porque eu escolhi uma mutação muito legal, né, na última vez. Aqui, ó. Mutação. Então, hematofagia, hematofagia, é, fagia é coisa de comer, fagia envolve comer. É, lá vem a média dos portugueses e de outras palavras aí, ó. Então, é, ele, ele, ele nos dá mais água quando a gente come. Então, foi muito legal eu ter escolhido essa mutação, achei muito útil. Quantidade de água que, que recupera até que é bem boa. Então, por que que eu tô indo pra esse caminho? É, daí eu tava dizendo... Ai, que susto. Aquilo é um javali? É um javali. Pera, é um filhote? Nossa, parece um filhote. Eu não sei vestir em filhote de javali nesse jogo. Parece um filhote que tem umas listrinhas. Ok, nossa, que, que sorte, então. Porque o javali também tá na minha dieta. Cadê? Dieta, dieta. Que é um carboidrato. Sei lá. Eu não tava procurando um javali dessa vez. Vamos ver se consigo engolir? Consigo. Legal, olha só o nutriente pra nossa carne desnutrida. Ó, mais barulho de javali. Eu tava achando estranho mesmo que aquele javali tava correndo de mim. Geralmente eles são... Se eles saem, eu não sei se com bicho grande ele também persegue. Mas... Ela tava focando muito nos cervos, né? Será que se eu focar nos javalis, os cervos aparecem? Olha ali. Ali, pera. Ali. Ele tá vindo pra mim, será? Onde é que tu foi, porco? Eu acho que tem mais de um. Ah, eu dei quando acontece isso de eu correr e não ter o som dos passos. Isso me confunde. Não pega... O som dos passos não pega direito. Lá vem as cabras. Vou dar meia volta. Acho que tem mais pra lá. Hum... Ah, ali, ó. Pera. Onde ele foi? Mano, eu juro que eu vi um bicho ali. Um bicho redondo, gordo, uma batata. Ah, ali, ó. Ah, agora eu não vou te perder de vista. Aê, consegui. Ai, tá viva ainda. Agora ele tá fugindo de mim. Morreu, morreu. Uh, legal. Legal, legal, legal. Começamos bem hoje. Deixa eu ver uma coisa. Eu consigo pegar ele inteiro, olha. Ui, que isso? Todo... Todo balançante esquisito. Parece a Flop. A Flop, pra quem não entendeu, ela é um... É uma fêmea de alce. NPC totalmente bugada que tem no jogo Wolf Quest. Ela é mantida bugada de propósito. Ela fica toda se balançando, assim, bem parecida com isso aqui. Eu vou deixar no card aqui em cima a playlist que eu fiz dela. No caso, teve algumas vezes que eu botei voz nela. Na edição. Botei uma vozinha pra ela. E, enfim, ó. Graças ao Javali, temos propaganda da Flop. Vamos comer. É, e como ele é muito grande, pelo visto, o nosso bicho, ele não consegue... A nossa carne não conseguiu andar tão rápido. Parecia que ela tava mais... Realmente fazendo mais esforço ali pra carregar. Isso que é legal. Ótimo começo. Pera. Vamos tomar cuidado pra não comer demais e passar mal, né? Tô vindo galinha também, mas galinha não tá na minha dieta. Nossa, eu não tô nem na metade do crescimento, mano. Que loucura. Que som de tigre no fundo. Bem esforçado com esse som de rosnado junto, né? Dá essa impressão de rugido. Eu não sei explicar. Mas esse fundo... Pra quem, assim, ouve bem, assim, as coisas e presta atenção, deve perceber que tem um fundo de som de tigre. Se a pessoa também sabe como é que é o som de tigre que eu tô falando, né? Ah, sempre aparece essa mensagem nesse server, né? Parece às vezes. Aqui treinando as minhas mordidas. Se eu acelerar as mordidas, parece que a carne tá espirrando. Isso é uma coisa que o meu namorado teve impressão quando ele assistiu meus vídeos. Atchim! Atchim! Ela tem rinite. Ela não tem rinite. Legal que a ameaça dele, ele dá uma raspada no chão com a pata. Parece um touro mesmo, né? Que nem diz o nome. Carnotauro, touro, carnívoro. Ali, ó. Dá uma raspada no chão. Coisa chata nesse jogo, pelo que eu vi. É coisa do zoom. Eu vi outra pessoa falando isso também. Falando que, no caso do Herrera, né? Do Herrera Sauro. Seria o único que dá pra dar um zoom bom. Que dá pra ver todo ele. Eu não testei isso. Eu acho que é. Não sei. Também não vou duvidar da pessoa. Mas que os zoom são chatos. Nesse jogo aqui. Tipo, são... Olha só. Se eu ficar de frente e usar o 3. Ó. Ó. Corta a cabeça, sabe? Não pega... Não fica legal. Não pega todo o bicho. Que isso? Estou ouvindo passos. Mano, o meu primeiro instinto, quando eu comecei a ouvir os passos, era correr e gritar. Mas não. Eu preciso... Preciso parar com isso. É uma coisa pequena, provavelmente. Assim, eu sou bem dramática. Eu acabo me assustando fácil com as coisas. Principalmente com sons. Eu... Minha audição é muito aguçada, assim. E... Eu percebo e... Me assusto com coisas facilmente. O que que é, mano? Será que não é o compinho que as vezes vem com a minha carpaça? Não tô vendo ele aqui, né? Mas... Mas... Eu não sei. A impressão que eu tive com esses passos é que... Não sei. Parece alguma coisa bípede andando. Estranho. É. Tô só vendo o server, sim. Talvez seja um cervo. Não sei. Um filhete cervo. Mas eles são mais discretos. Não... Não ficam localizando muito que nem as cabras. O que é isso? O que é isso? Alguma coisa passou correndo aqui. Será que foi do outro lado da cerca? E daí parecia quadrúpede. Acho que era... Um coelho! Meu Deus! Eu acho que era esse coelho que eu tava ouvindo. Tadinho. Ó. Ele não tá na minha dieta. Tá na dieta dos homens, se eu não me engano. Deixar ele aqui junto com a carcaça do javali. Deve ser isso. Realmente um bichinho bem pequenininho ali. Discreto. Não dá pra ver facilmente. Acho que eu vi outro javali. Calma, a gente não tem aquela carcaça ali. Não tá a musiquinha do Balu. Necessário. Somente o necessário. Por enquanto, né? De novo. Aquilo que eu sempre fico falando. Não subestimar a questão da comida. A carcaça do javali já acabou. Então, talvez agora seja necessário. O que é do coelho? Acho que ela... Uma bocada. Acho que ela já vai, né? É. Acabou. Ih, eu estou temporariamente infértil ainda. Pela minha desnutrição. Ali. Estou ouvindo. Ah, lá, ó. Ai. Que isso? Tem uma pedra na minha frente. Que que é isso? Pra cá. Cadê? Eu vi ele por aqui. Ah, ali, ó. São dois. É, eles fogem de bicho maior. Meu Deus, que bolho dramático. Calma. Não vou comer mais. Ah, não estou mais infértil. Que legal. Ali ele é. O outro ali, ó. Ah, esse aqui morreu direto. Com o hit. É, agora o jogo virou, né? Já vale. Primeira encarnação dessa carne aqui. Eu spawnei no Soul Plains. Tive vários perrengues, assim. Eu estava muito nova ainda. Quando eu fui tentar pegar um javali, não deu muito certo. Eu quase morri. Provavelmente, se eu tivesse insistido, ele teria me matado. Agora, não é bem assim, né, javalis? Eu não sou mais um filhote. Que coisa bizarra. É muito igual ao flop, mano. Eu vou lavar a minha boca de novo ali. Mesmo que eu recupere com comida ali, não vou deixar de beber também se eu puder, né? Porque se chegar no ponto de eu não achar muita comida, de eu meio que eu ter problemas com comida e realmente começar a ficar com muita fome, daí eu não me preocupo também com a sede, porque vai que daí eu tenho dois problemas, né? E daí se eu depender de comer pra ter água também, daí é... É. Não é muito interessante. Caração. Ih, logo anoitece. Cabras. Ai. Nossa, eu passei reto a carcaça. Calma. Eu vou atrás dessas cabras, mas é pra garantir que eu tenha comido por aí por um tempo. Aquela velha história de não subestimar a questão da fome. E principalmente porque eu tô anoitecendo, vai ser mais difícil ainda se eu tentar caçar à noite. Difícil de ver. Ah, já peguei. Vou deixar aqui na... Vou fazer uma pilhazinha aqui de carcaça. Pelo menos a cabra eu posso carregar mais fácil. Cadê a outra que eu tava ouvindo aqui? Barulho de cervo que eu nunca encontro. Será que dessa vez eu consigo? Eu amo que eles... Acho que eles não fazem muito barulho. Eles não repetem o som muito. Os cabras, elas são mais falantes. Elas fazem beco mais frequência. Lão de cervo, pelo que eu vi, não... Não é sempre que eles estão fazendo barulho. Mas eles fazem um barulho e ficam um tempão quieto. Agora eu não tô ouvindo nenhum dos dois. Será que é porque tá anoitecendo? Ah, eu achei a carcaça de primeira aqui, ó. Sem precisar farejar. Ah, acaba o bebê fazendo esses barulhinhos. Ah, tá no outro lado. Ah, Lua, que bonita. Bonita. E até a sombra do carna fazendo isso é estranha. O que é que tá caminhando por aqui? Ah, é um compinho. Ali. Ali. Peguei. Mano, eu nem tava vendo ele direito. Pelo menos eu... Eu acertei. Vai pra pilha. Hum. Ah, vou engolir ele já. Agora até que ficou bonitinho. Eita, eu peguei um pedaço aqui, acho que é do javali. Ou... Não sei, que estranho. Que os dois aqui eu consegui pegar na boca inteira. Ué. Por que eu tô pegando pedacinhos? Ah, aqui a cabra eu peguei toda, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu já varia mesmo que eu tava pegando pedacinho. É. Mas por quê? Eu tinha conseguido... Ah, não. Acho que esse... Vixe, agora não sei. Não sei se esse eu consegui pegar na boca. Não lembro. Porque eu acho que teve um que eu... Que eu matei e eu não peguei na boca. Acho que eu não tenho certeza. Eu vou ver na gravação só. Então, eu conferi e é justamente aquela parte que eu pego o bicho e ele ficou todo bugado. Eu realmente peguei ele na boca. Eu não sei porque dessa vez eu fui pegar e só sei o pedaço. Eu não peguei ele todo. Vou engolir. Ok, liberou um pouquinho mais de espaço aqui no meu bucho. Comer mais um pouquinho aqui do... Esse aqui eu já vou... É. Então, na edição, eu percebi uma coisa nessa mensagem. Ela fala... Vertigê para tentar pegar. Tentar pegar, não sei se é todo ou o quê. Não sei se tem alguma coisa a ver com o que aconteceu. Deu pegar o bicho todo ou só pedaço. Talvez tenha a ver. Daí eu... Daí eu vou lá. Já que eu tô sozinha no server. Pelo visto os javarizos não atacam mais com o grande. Eu vou ficar um pouquinho. Vou passar um cafezinho pra mim. Vamos ver. Acho que não vai acontecer nada até eu voltar. Ok, fui. Voltei. Uma macabra, bebê. Terrível. Ainda bem que eu voltei agora. Cadê o javarizinho? O javarizinho acabou? Ué. Credo, que... Que barulho. Mano, que barulho sinistro. Acho que foi a cerca, mas... Credo. Estranho. Meu, hein. E aí, acabou a minha cabra. Pelo visto o outro javarizinho que eu tinha matado também já acabou. Ai, que barulho estranho. Medo, que estranho. Não, mas aquele barulho que eu ouvi aquela hora ali... Realmente, acho que é da cerca. Um barulho bem de metal, sei lá, mas... Muito sinistro. Ah, jeez. Muito estranho. Ah, jeez. Que susto! Ai, ai. Realmente são... São os ambientes da noite. Não, eu não tenho medo de vocês. Eu sou um apex predador aqui. Predador Apex. Essa é a minha resposta. Eu também sou feloz. Vocês que devem me temer. Não, eu não tenho medo desses barulhinhos. Show. Que horas são... Três. Não tá tão longe ainda de amanhecer. Como é que tá meu crescimento? Quase metade. Parece que... Parece que eu tô mais velho, né? Isso é uma coisa que meu namorado também teve... Teve impressão. Os bichos parecem que eles são maiores do que... Eles realmente estão ali no crescimento. Em outros vídeos também teve essa impressão. Inclusive, ele não pode jogar o Evrima comigo por enquanto. Ele tá com uns probleminhas nas... Nas não, na placa de vídeo. Mas... Logo ele vai... Ele vai poder jogar junto também o Evrima. Ele consiga uma nova. Fiquei bem feliz com isso. Aí, pra quem não conhece, ele também tem um canal no YouTube. O nome do canal dele é Expert Look. Vou deixar no card aqui em cima o link do canal dele. Amanhecendo. Ah, as coisas ficam no vermelho lá, ó. Eu vi isso no... Quando tava o sol se pondo também algumas vezes. Crepúsculos. Lobos são animais crepusculares. Será que Carnotaurus também? Ixi. Tô numa crise de espirros aqui. A Remy te atacou. Sol. Lembro do... Da Amazon Ascension. Do Roblox. Que quando... Quando o sol nasce... Eles gostam de falar no chat. Descendo. Recentemente, eu e meus amigos pegamos o hábito. A gente tá tentando espalhar isso. De falar a lua também. Quando anoitece. Demon. Ah, o barulho do servo. Eu não consegui perceber na direção que veio. Ah lá. Eu lembrei que uma vez eu achei um servo aqui perto desse lago. Foi uma das vezes que eu voltei no servidor do Minion, né. Do Ancestral Player. Que eu tô com uma Omni Raptor lá. É, eu fiquei pouco tempo essa última vez que eu fui lá, mas eu... Eu lembro que eu achei um servo por aqui, perto do lago. Um filhote servo, né. É, eu vou parar de me abaixar aqui. Estou vendo se eu ouvi de novo o som. Eu gosto de ficar assim pra tentar ouvir e ver o que pode ter ao redor. Ah, boa. Deixa eu beber água. Que coisa. Foi. Uma cara meio manchada, ó. Pelo que eu vi, quando eu tiver a floduta, toda... Toda minha cara vai tá roxa. Eu acho que é por isso que tá ficando assim, minha esquenta manchada ali. Vai ficar... Essa parte toda roxa escuro. Hum, caminhozinho. Não tô mais ouvindo o bote. Será que eu acho alguma coisa pra cá? Como tá meu Grote? Quase metade. Hum, acho que eu ouvi um servo pra lá. Parecia adulto daí, né, mas... Ah, ali, ali. Não, não, vou perder de vista. Não quero perder de vista. Ali, ali, ali. Calma. Ai, droga. Calma, calma. Olha lá. Por que que ele tá indo nesses lugarinhos, Grime? Que raiva. Agora não me escapa. Consegui. Consegui. Peguei um servo. Ah, só olha o tamanho dele perto de mim agora. Posso pegar tranquilamente na boca. Será que eu consegui engolir ele? Muito grande pra engolir. Finalmente, gente, eu achei um servo. Consegui matar um servo. Yuppie. Agora vamos ter dois nutrientes. O outro não, porque, infelizmente, não tem bote do outro. Só se tivesse mais players. Acabou? Acabou. É, parece que eles gostam desses lugares mais fechados mesmo. Parece que tá descascando, não sei. Essas manchas. Parece que a minha cara tá descascando, sei lá. É, eu acho que eu me afastei bastante até de onde eu tava. É, do laguinho e tudo. These planes. Mas ok. A gente não tá ruim de comida nem de água. Só vamos se manter esperto quanto a isso, né? Continuar procurando. Não farejo a água. Ali a cerca de novo, ó. Ai, mensagem de novo. Às vezes eu levo um susto. Com licença, mensagem. Obrigada. Ali, ó. Farejo a água. Será que é o mesmo laguinho? Acho que é. Nossa, eu de novo voltei sozinha intuitivamente pra cá. Sem olhar mapa nem nada. Ai, bicho que tá virando a cara. Ah, será o filhote. Tô tentando mostrar aqui que... Olha como tá manchado ali, ó. Tipo, a parte bem clara em contraste com o resto, ó. Aqui pra lá. Eu acho que vai ser meio difícil de enxergar o bichinho. Bem pequeno, né? Começando a ficar com fome. Não gosto disso. Pera. Alguma coisa correndo pra cá. Pera. Ai, ai, calma. Ah, olha lá. Ai, é um cervo. Acho que é um cervo. Ai, que susto. É um cervo ou é um coelho? Pera. Não consigo ver direito. Ah, é um coelho. Não, não. Ah, é um filhote cervo. Coelho. Não peguei. Ah, peguei. Ah, tadinho. Gritinho dele. Desculpa, bichinho. Necessito. Não deixei quase nada. Tudo bem. É alguma coisa e tá na minha dieta, né? Vamos ver se eu acho mais uma coisinha pra comer. Eu acho que eu já vou encerrar. Já deu um bom tempo de gravação. Também não... Dessa vez eu não quero me prolongar muito. Quero poder postar ainda hoje esse vídeo. Então... Olha ali a lama. Acho que é a lama. Deixa eu ver como é que é a animação de rolar na lama. No carno. Vai, bicho. Ah, agora tá indo. Incrível. Nossa, ele se lambuzou todo de lama. Olha como eu tô linda. Vejam, eu virei um animado deserto. Aqui no sol, ó. Agora eu acho que eu vou voltar naquele laguinho só pra nadar, ver se some. Não sei. Eu acho legal essas coisas que tem no Inverima. Quando a gente anda nos pântanos também, assim, e tem aquelas... Não sei como fala. Musgo. Acho que não é musgo. Enfim, coisas ali verdes na água. O bicho também fica sujo. Sujo com coisas verdes da água. E a água fresca em si limpa essas coisas. Eu acho muito legal o jogo fazer isso, ser muito realista. Imersivo. Ah, já achei o laguinho de novo, ó. Estou aprendendo, estou aprendendo. Mesmo sem perceber. Será que só beber água ele... Só beber água, será que ele limpa só o focinho? Não. Daí eu acho que foi pedir demais, né? Mas eu vou... Nadar agora, ver se... Se some. Ih, acho que só nadar talvez não... Ou está sumindo. Acho que está sumindo ali, ó. Aparecendo as manchas de novo ali, ó. Ó, que legal... Nossa, que legal a lama sumindo. Legal. Ah, o efeito de molhado também, ó. 57% de growth. A água vai enlantecer de novo. Vamos, preciso de comida. Nem que seja cabra. Cabras, onde estão vocês? Dessa vez eu quero... Ah, ligada. Onde? 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 Essas colinas dificultam ver, né? Ali, ó. Pera, onde é que ela foi? Por que está dificultando? Tá dificultando. Ah, dessa vez eu estou ruim. Ah, consegui. Finalmente. Nossa, eu demorei. Muito grande para engolir. Bora, bolas. Acabou. Ali tem outro ali, ó. Bom, eu acho que vou ficando por aqui, então, nesse vídeo. Pera. Vamos ver um javali. Eu tinha ouvido um javali. Vamos ver se tenha, né? Mas... Não, tudo bem. Não estou tão ruim de comida. Ainda tem ali os nutrientes. O javali que eu tinha... Dos javalis que eu tinha comido. E do... Dos cervos. Mas... Mas, então, é isso. Ah, que bonito. Ah, minha cara está mais roxa agora. Quase fechando ele. Eu vou dormir aqui mesmo. Então, vou deslogar aqui. A mimir. Bom, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. Obrigado.